A Purim A Purim Lindas praias, soberbos, babassoais A pimenta do reino cultivada Enriquece tuas reservas naturais Tuas crianças saberão fortalecer A beleza da tua história venerada Que proclama a tradição do teu viver A beleza da tua história venerada Que proclama a tradição do teu viver Que proclama a tradição do teu viver